E aí, Dan, do início do seu projeto, você achou que ia ser esse boom que deu e hoje você tendo reconhecido em todo o país aí, pela música, pelo seu trabalho. A gente começa, tipo assim, na esperança, né, vai virar alguma coisa, mas pra ser sincero, tipo assim, você só vive, saca, no barulho. Quando você vê, foi, saca. E aí você vai fazendo as coisas que tem que fazer pra suprir o Trump, saca, afetar Muitos lançamentos, um atrás do outro, aí direto, eu vi que você soltou dois lançamentos de uma vez aí no YouTube lá. É, cara, eu não gosto de ficar segurando muitas músicas, tipo assim, a galera pede muito as músicas também, então eu também já tô dando mais tanto moral pros acessos, pras visibilidades do som, saca, pra soltar mais conteúdo pra galera esconder mais, pra galera assim, assim, porque as músicas em si, elas são pra determinados públicos, entende? Então, às vezes eu guardo uma música, tinha uma galera que poderia se identificar, os trânsito do carro, sabe? Então, eu tô pensando por esse lado também, mas não que eu não esteja guardando algumas coisinhas, né? Estamos guardando uns trânsito, mas a gente tá demais aí pro DVD, tipo aí, vai dar uma faladinha massa. É, então lembrando, galera, eu vou tá deixando o segundo link da descrição aqui pra todo mundo se inscrever no canal do Dan Lelys aí também, o canal já tá estouradíssimo. Ajuda nós, galera, se inscreve lá, deixa o like, sai um vídeo novo essa semana, música chamada de Nerguilê, tô ligado que cês curte o Nerguilê também. Pesado. E é o seguinte, velho, a história é basicamente do nosso rolê cotidiano, entendeu? A mina que fica, né? Puxi. Suspensão. Tem alguma coisa aqui, mano, cê tá doido, velho? De um lado assim, mano? Às vezes agora isso aqui é... Cê não tá soltando bombinha aqui não, vai soltar bombinha aqui não. Vai fazer tipo, vai fazer uma pegadinha com o Dan Lelys, estamos aqui hoje num arquivo confidencial. Falando que tinha Faustão, Luciano Rubio roubam a casa, abre as paredes. A parede abre, cê viu? Levanta a mesa. Acabou que não aparece a galera entrando aqui, velho. Mano, Marques, tanto de câmera que tem aqui também tá aparecendo pro Jack aqui, velho. Esse bagulho, pai. E esse sofá aqui, hein? Conceia 1, 1970. Cê curte antigo? Demais, velho, aquela Brasília sua ali tá maravilha. Um dia sem dizer dá um rolê, né? Jornal não é bom. Toda vez. Não, mas pra mim mesmo, né? É foda, né? Deixou dor, tá comigo a três. Bota um solê, ela vai baixar. Porra, aí não dá. Porra, original, velho. 100% original. Cara, mas só cabe ficar mais doido. Não, mas aí eu trojeto. Então fala aí, galera, qual que cês preferem? A Brasília original ou cês preferem um carro mais utilizado? Só cabe. Eu, particularmente, se eu tirasse a Brasília, mano. E enterrar ela? Eu ia meter umas rolas, sei lá, umas aro 20, tá ligado? O bagulho de cromos. Pensamos em um teto. Um teto. Um barmanorâmico. Um barmanorâmico, sabe? Gigantesco. Não, o bagulho ia ficar gringo, filho. Ninguém como. É, como ali é original, eu nem mexo, velho. É, é Brasília, tá ligado? Não, e outra. Placa preta, mas se você mexer o peito com a placa preta. Então, tem que manter o máximo original. Imagina daqui a 20 anos, né? É, a chipinha é outra placa preta, mas dá nada. Dá nada, não. Vai levar um bote aí no carro. É, os negócios antes que o carro fica parado. A gente anda muito pouco por ser um carro de coleção, então a gente procura levar mais pros eventos e tal. Quando tem um evento Caldas Novas, ou Goiânia, a gente viaja, mas anda muito pouco. Principalmente pra não estragar, porque é um carro antigo, em 1975, ficou do original, então tem toda aquela estrutura original e tal, que não é igual hoje, né? Então, manter o padrão. Daqui a 20 anos, meu filho for andar no carro, imagina a cena. No carro que era do pai e eu passando no meu carro. É, é muito doido. É o projeto. E restaurador também, né? Segurador. É, não. Vou deixar mais manter. Originalzão, né? Original. Então, vou deixar manter esse projeto aí até o final. Lógico que não vai ser um projeto, tipo, não vai ser um assaveiro, topada de som e tal. Esse projeto eu não ia conseguir me manter até 20 anos, mas a Brasília. A Brasília também fica parado igual a Brasília. É, mas vocês só viram viajando agora, é show, é clipe. Que nada, né? É o tempo todo aí pra conseguir esse tempinho aqui. É, eu falo tudo. É, é, graças a Deus. Mas dá pra botar a Brasília também no próximo clipe? Tu botou as Z4 aí? Bota um dia que você quiser, pô. Ah, novidade. Lembra que a Z4 tá no clipe. Família Lógico, ficou lá e encostou as Z4. Vai. Fizemos aponte aí, graças ao Samuel aí. Um abraço, Samuel. Tá na produção aí. Tamo junto, Samuel. Sempre fortalecendo. Também tem o canal, né, mano? Na Twitch, moleque streamer, moleque gente boa demais. É, ele segue. Sabe, Samuel? Um abraço. Tamo junto, cara.